May está arrasada com a morte repentina de sua filha, de apenas 17 anos. Durante o velório, em meio a dor e desespero, a May percebe algo incomum nos lábios da filha. Ao se aproximar, ela encontra um pequeno pedaço de papel escondido dentro da boca da filha, onde está escrita a palavra mentira. Confusa e perturbada, ela não fazia ideia do que estava por vir. A chuva caía suavemente do lado de fora da capela, como se o céu chorasse junto com os presentes. Marina estava sentada na primeira fileira, seu olhar fixo no caixão de mogno à sua frente. Dentro dele, jazia sua filha Clara, apenas 17 anos, seu rosto pálido emoldurado por cachos dourados. O silêncio era quebrado apenas por soluços ocasionais e o som abafado da chuva contra as janelas. Marina mal conseguia processar o que estava acontecendo. Há apenas três dias, Clara estava rindo à mesa do café da manhã, falando animadamente sobre seus planos para o futuro. Agora, ela estava ali, imóvel, levada por um acidente que ninguém poderia ter previsto. Ela parece tão serena, sussurrou Ana, a melhor amiga de Marina, sentada ao seu lado, como se estivesse apenas dormindo. Marina a sentiu mecanicamente, incapaz de formar palavras. Seus olhos ardiam de tanto chorar, e ela sentia como se um buraco tivesse sido aberto em seu peito. As pessoas se aproximavam, oferecendo condolências, mas suas palavras soavam distantes e vazias. Conforme a tarde avançava, Marina se viu sozinha diante do caixão. Era sua última chance de se despedir antes do fechamento. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e se aproximou lentamente. — Meu amor — ela murmurou, acariciando suavemente o rosto frio de Clara — como vou viver sem você? Foi então que algo chamou sua atenção. Um detalhe tão pequeno que quase passou despercebido. Os lábios de Clara, sempre tão perfeitamente delineados, pareciam ligeiramente desalinhados, como se algo estivesse escondido por trás deles. Intrigada e com o coração acelerado, Marina olhou ao redor. A capela estava momentaneamente vazia. Todos haviam se retirado para um breve intervalo. Com dedos trêmulos, ela gentilmente abriu os lábios de sua filha. O que ela encontrou fez seu sangue gelar. Um pequeno pedaço de papel, dobrado várias vezes, estava cuidadosamente escondido na boca de Clara. Com mãos trêmulas, Marina o pegou e desdobrou. Uma única palavra estava escrita nele. Mentira. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. O que isso significava? Quem havia colocado aquele bilhete ali? E por quê? Marina? Está tudo bem? A voz de Ana a trouxe de volta à realidade. Rapidamente, ela escondeu o bilhete no bolso de seu casaco. Sim, eu só precisava de um momento a sós com ela, respondeu Marina, sua voz tremendo. Ana a abraçou. Eu entendo. Todos nós sentiremos falta dela. Clara era uma menina tão especial. Marina a sentiu, mas sua mente estava a mil por hora. As palavras de Ana, que antes soariam reconfortantes, agora pareciam ecoar com um significado oculto, especial como O que mais ela não sabia sobre sua própria filha? À medida que as pessoas retornavam à capela, Marina se viu observando cada rosto com um novo olhar de suspeita. Quem entre eles poderia saber algo? Quem poderia estar escondendo a verdade? O pastor se aproximou do púlpito, limpando a garganta para iniciar o serviço final. Estamos aqui reunidos para celebrar a vida de Clara. Mas Marina mal ouvia. Sua mente estava repleta de perguntas sem resposta. O que era mentira? A causa da morte de Clara? Algo sobre sua vida? Ou talvez... Tudo? Enquanto o serviço prosseguia, Marina se viu dividida entre o luto pela filha que conhecia e a angústia pelas verdades que poderiam estar escondidas. Cada elogio, cada lembrança compartilhada pelos presentes, agora soava como uma possível pista. Ou, pior, uma possível mentira. Ao final da cerimônia, quando as pessoas se aproximaram para oferecer suas últimas condolências, Marina observou cada interação com um novo olhar crítico. Clara era uma aluna brilhante, disse o professor de matemática, com lágrimas nos olhos. Tinha um futuro promissor pela frente. Ela sempre foi tão gentil e prestativa, acrescentou uma vizinha idosa, sempre disposta a ajudar com minhas compras. Cada comentário, cada olhar de simpatia, agora carregava um peso adicional. Marina se perguntava, Essas pessoas realmente conheciam Clara? Ou estavam apenas repetindo o que se espera que se diga em um funeral? Quando finalmente ficou sozinha, Marina tirou o bilhete do bolso e o examinou novamente. A caligrafia não era de Clara. Disso ela tinha certeza. Mas então, de quem seria? Eu vou descobrir a verdade, minha filha. Marina sussurrou, olhando uma última vez para o caixão antes que fosse fechado. Seja o que for que tenha acontecido, eu prometo que vou descobrir. Com essa promessa silenciosa, Marina deixou a capela, carregando não apenas o peso do luto, mas também o fardo de um mistério que ameaçava desenterrar segredos há muito enterrados e abalar os alicerces de tudo em que ela acreditava. A chuva havia cessado, mas o céu permanecia nublado, como se refletisse a escuridão que agora envolvia o coração de Marina. Ela sabia que os dias à frente seriam difíceis, mas estava determinada a desvendar o significado por trás daquela única palavra. Mentira. Não importava o custo, ela descobriria a verdade sobre sua filha e sobre aqueles ao seu redor. Nas semanas que se seguiram ao funeral de Clara, Marina se viu imersa em uma investigação que a levava cada vez mais fundo na vida secreta de sua filha. O que começou como uma busca por respostas, logo se transformou em uma jornada dolorosa de descobertas que abalaram os alicerces de tudo o que ela acreditava saber sobre Clara e as pessoas ao seu redor. Uma tarde, enquanto vasculhava o quarto de Clara, Marina encontrou um diário escondido sob uma tábua solta do assoalho. Com mãos trêmulas, ela abriu o caderno de capa dura, reconhecendo imediatamente a caligrafia delicada de sua filha. Querido diário, começava a primeira entrada, datada de seis meses atrás. Hoje descobri algo que mudou tudo. Não sei em quem posso confiar agora. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Como não percebera que sua filha estava carregando um fardo tão pesado? Conforme lia as páginas, uma imagem muito diferente de Clara começou a emergir. Não era mais a menina despreocupada e feliz que Marina pensava conhecer, mas uma jovem atormentada por segredos e dúvidas. Um nome em particular aparecia com frequência. Júlia, a melhor amiga de Clara. Marina sempre vira Júlia como uma boa influência, mas as entradas do diário pintavam um quadro diferente. Júlia me pediu para encobrir sua mentira hoje, dizia uma entrada. Eu não queria, mas ela disse que arruinaria tudo se eu não ajudasse. Estou me sentindo péssima. Determinada a descobrir mais, Marina decidiu confrontar Júlia. Ela a convidou para um café, observando atentamente a jovem que entrar em sua casa inúmeras vezes. Júlia, Marina começou, tentando manter a voz firme. Encontrei o diário de Clara. Há coisas lá. Coisas sobre você. Você pode me dizer o que estava acontecendo? O rosto de Júlia empalideceu. Eu... Eu não sei do que você está falando, tia Marina. Por favor, Júlia. Clara era minha filha. Eu preciso saber a verdade. Após um longo silêncio, Júlia começou a chorar. Eu sinto muito, ela soluçou. Nós não queríamos machucar ninguém. Era só... Era só para ser uma brincadeira no começo. Que brincadeira? Marina pressionou, seu coração acelerado. Nós... Nós estávamos fingindo ser outras pessoas online. Criando perfis falsos. Inventando histórias. Clara achava que era divertido no início. Mas então... As coisas ficaram fora de controle. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua Clara, sempre tão honesta e direta, envolvida em uma teia de mentiras na internet? As revelações não pararam por aí. Através de conversas com professores, colegas de classe e até mesmo estranhos que Clara havia conhecido online, Marina descobriu uma rede intrincada de segredos e meias-verdades que sua filha havia tecido. Clara era... Complicada. Admitiu o Sr. Oliveira, professor de literatura de Clara, quando Marina o procurou. Brilhante, sem dúvida, mas havia algo inquieto nela, como se estivesse sempre procurando algo mais. Mas ela parecia tão feliz, Marina protestou fracamente. O Sr. Oliveira sorriu tristemente. Às vezes, as pessoas mais sorridentes são as que escondem as maiores tempestades interiores. À medida que Marina desenterrava mais segredos, ela se viu questionando cada memória, cada momento que pensava ter compartilhado com Clara. Quem era realmente sua filha? Uma noite, exausta de suas descobertas, Marina encontrou Ana, sua melhor amiga, para desabafar. Eu não sei mais o que pensar, Ana. Marina confessou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Cada dia eu descubro algo novo sobre Clara, e cada revelação parece me afastar mais dela. Como eu pude não ver? Ana segurou a mão de Marina com firmeza. Não se culpe, querida. Os adolescentes são mestres em esconder coisas dos pais. Clara te amava. Disso tenho certeza. Mas por que ela não confiou em mim? Por que não me contou sobre seus problemas? Talvez ela estivesse tentando te proteger? Ana sugeriu suavemente. Ou talvez ela mesma estivesse lutando para entender o que estava acontecendo. As palavras de Ana trouxeram pouco conforto. Marina se sentia traída não apenas por Clara, mas por todos ao seu redor que pareciam ter conhecido uma versão de sua filha que ela nunca vira. Conforme as semanas se passavam, Marina se viu mergulhando cada vez mais fundo no mundo que Clara havia deixado para trás. Ela vasculhou o computador da filha, leu cada mensagem em suas redes sociais e até mesmo contratou um investigador particular para rastrear algumas das conexões online mais obscuras de Clara. Cada nova descoberta era como um golpe em seu coração. Clara havia se envolvido em discussões online acaloradas sob pseudônimos, havia mentido sobre sua idade e background em vários fóruns e parecia estar constantemente buscando uma identidade que se encaixasse. Ela estava se perdendo. Marina murmurou para si mesma uma noite, olhando para uma foto de Clara. E eu nem percebi. O peso dessas revelações ameaçava esmagar Marina. Ela se perguntava se algum dia chegaria ao fundo dessa teia de mentiras, se algum dia entenderia verdadeiramente quem era sua filha. Mas em meio a toda essa escuridão, um pensamento persistia. Independentemente dos segredos e mentiras, Clara era sua filha. E Marina estava determinada a honrar sua memória descobrindo a verdade, por mais dolorosa que fosse. Com um suspiro profundo, ela se preparou para mais um dia de investigação, sabendo que cada revelação a levava a um passo mais perto de compreender o mistério por trás da palavra mentira. E, talvez, um passo mais perto de encontrar paz. À medida que Marina aprofundava sua investigação sobre a vida secreta de Clara, ela se viu confrontada não apenas com os segredos de sua filha, mas também com fantasmas de seu próprio passado. A busca pela verdade a levou a lugares inesperados, forçando-a a encarar memórias a muito enterradas e questionar decisões que havia tomado anos atrás. Uma tarde chuvosa, Marina estava revirando velhas caixas no sótão quando encontrou um envelope amarelado endereçado a ela, com a caligrafia familiar de sua mãe falecida. Com mãos trêmulas, ela o abriu, revelando uma carta datada de 20 anos atrás. Minha querida Marina, começava a carta, há segredos em nossa família que pesam em meu coração. Quando você ler isto, eu já terei partido, mas você merece saber a verdade. As palavras que seguiram fizeram Marina cambalear. Segredos familiares, mentiras e omissões que se estendiam por gerações. Sua mãe revelava uma história de traições, identidades ocultas e escolhas difíceis que haviam moldado o destino da família. Atordoada, Marina ligou para seu irmão mais velho, Roberto, que morava em outra cidade. — Roberto — ela disse assim que ele atendeu, sua voz tremendo. — Você sabia sobre a carta da mamãe? Sobre... sobre tudo isso? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. — Finalmente — Roberto suspirou pesadamente. — Eu esperava que você nunca descobrisse, Marina. — Mamãe, ela queria te proteger. — Me proteger? Marina exclamou, sentindo uma raiva crescente. — Mentindo para mim. — Como isso me protegeu? — Não era tão simples assim? Roberto argumentou. Havia muito em jogo. Pessoas que poderiam se machucar. — E agora Clara está morta — Marina rebateu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. — E eu me pergunto se todos esses segredos, todas essas mentiras, não tiveram algo a ver com isso. A conversa com Roberto deixou Marina ainda mais determinada a desvendar a verdade. Ela começou a vasculhar registros antigos, a contatar parentes distantes e a questionar tudo o que pensava saber sobre sua própria história. Uma semana depois, ela se encontrou com sua tia Elisa, uma figura enigmática que raramente participava de reuniões familiares. Elas se encontraram em um café discreto no centro da cidade. — Tia Elisa — Marina começou, observando o rosto enrugado da mulher mais velha — preciso saber a verdade sobre nossa família, sobre o que aconteceu todos aqueles anos atrás. Elisa tomou um gole de seu café, seus olhos nunca deixando-os de Marina. — Você tem certeza de que quer saber, querida? — Algumas verdades são pesadas demais para carregar. — Eu preciso saber — Marina insistiu — por Clara, por mim mesma. Elisa assentiu lentamente. — Muito bem. Tudo começou há quarenta anos, quando sua avó... As revelações que se seguiram deixaram Marina atônita. Uma história de amor proibido, um crime encoberto, identidades trocadas e uma fortuna escondida. Cada palavra de Elisa parecia rasgar o tecido da realidade que Marina conhecia. — Mas o que isso tem a ver com Clara? — Marina perguntou, sua mente girando com as novas informações. — Talvez nada diretamente — Elisa respondeu. — Mas segredos têm uma maneira de ecoar através das gerações, Marina. O peso que carregamos, as escolhas que fazemos, tudo isso afeta nossos filhos, mesmo que não percebamos. Marina deixou o café sentindo-se como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela vagou pelas ruas da cidade, sua mente repassando tudo o que havia aprendido. Como poderia ter vivido tanto tempo sem saber a verdade sobre sua própria família? — Naquela noite, incapaz de dormir, Marina se sentou na cama de Clara, segurando o diário de sua filha. — Oh, Clara! — ela sussurrou para o quarto vazio. — Será que você descobriu algo? Será que foi por isso que... Ela não conseguiu terminar a frase. A ideia de que Clara pudesse ter tropeçado em algum segredo familiar obscuro, algo que pudesse ter levado à sua morte, era insuportável. Nos dias que se seguiram, Marina se viu diante de dilemas morais que nunca imaginara enfrentar. Deveria ela expor os segredos de família, arriscando destruir relacionamentos e reputações? Ou deveria manter o silêncio, perpetuando o ciclo de mentiras que parecia ter afetado Clara? Ela marcou um encontro com seu ex-marido, Paulo, pai de Clara, de quem havia se divorciado há anos. — Paulo — ela disse, sentando-se em frente a ele em um restaurante tranquilo. — Há coisas sobre nossa família, sobre nosso passado, que você precisa saber. Paulo a olhou com preocupação. — Marina, o que está acontecendo? — Isso tem algo a ver com... com Clara? — Talvez — ela respondeu, sentindo o peso de cada palavra. — Mas é mais do que isso. É sobre quem somos, de onde viemos. E eu acho... eu acho que Clara pode ter descoberto algo. Conforme Marina desfiava a história para Paulo, observava as emoções passarem por seu rosto. Choque, raiva, tristeza e, finalmente, uma determinação que espelhava a dela. — Precisamos chegar ao fundo disso — Paulo disse, finalmente, segurando a mão de Marina pela primeira vez em anos. — Por Clara e por nós mesmos. Marina a sentiu, sentindo uma mistura de medo e resolução. O caminho à frente seria difícil, repleto de verdades dolorosas e escolhas impossíveis. Mas ela sabia que não podia voltar atrás agora. A verdade, por mais assustadora que fosse, era o único caminho para a frente. Enquanto deixava o restaurante com Paulo, Marina sentiu o peso de gerações de segredos em seus ombros. Mas também sentiu uma centelha de esperança. Talvez, ao enfrentar o passado obscuro de sua família, ela pudesse finalmente entender o que havia acontecido com Clara e, no processo, encontrar uma forma de curar as feridas que haviam sido passadas de geração em geração. Com um suspiro profundo, ela se preparou para o próximo passo em sua jornada, sabendo que cada revelação a levava mais perto da verdade. E talvez, finalmente, da paz. À medida que Marina se aproximava da verdade sobre a morte de Clara, ela se viu em um campo minado de emoções e lealdades divididas. Cada passo em direção à revelação final parecia exigir um preço cada vez mais alto, forçando-a a confrontar não apenas estranhos, mas também aqueles mais próximos a ela. Uma manhã ensolarada, Marina decidiu visitar Renata, a orientadora escolar de Clara. Ela sempre considerou Renata uma aliada, alguém que genuinamente se importava com o bem-estar dos alunos. No entanto, as recentes descobertas a deixaram desconfiada de todos. Renata, Marina começou, sentada no escritório aconchegante da orientadora. Preciso saber se Clara alguma vez mencionou algo incomum para você, algo que pudesse explicar o que aconteceu. Renata ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Marina, você sabe que tenho um dever de confidencialidade com meus alunos. Ela está morta, Renata. Marina interrompeu, sua voz quebrando. Que confidencialidade importa agora? Após um longo silêncio, Renata suspirou profundamente. Clara veio me ver algumas semanas antes, antes do acidente. Ela estava agitada, falando sobre descobrir algo que mudaria tudo. Mas ela não entrou em detalhes. E você não achou importante me contar isso antes? Marina perguntou. A raiva crescendo em sua voz. Eu... Eu pensei que fosse apenas drama adolescente. Renata admitiu, parecendo culpada. Agora me pergunto se deveria ter feito mais. Saindo do escritório de Renata, Marina sentiu sua confiança nas instituições e nas pessoas que deveriam proteger Clara se despedaçar ainda mais. Quem mais estava escondendo informações cruciais? Sua próxima parada foi na casa de Ana, sua melhor amiga há anos. Marina sempre confiou em Ana, compartilhando seus medos e esperanças. Mas agora, com tantas revelações, ela não podia deixar de questionar até mesmo essa amizade. Ana, Marina disse, sentando-se na sala de estar familiar. Preciso te perguntar algo e preciso que você seja completamente honesta comigo. Ana a sentiu, seu rosto mostrando preocupação. Claro, Marina. O que foi? Você sabia de algo sobre Clara? Algo que ela estava escondendo de mim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana desviou o olhar, suas mãos tremendo levemente. Ana... Marina pressionou, seu coração acelerando. Eu... Eu prometi a ela que não contaria. Ana finalmente disse, lágrimas se formando em seus olhos. Clara veio até mim, cerca de um mês antes. Ela estava assustada, Marina. Disse que havia descoberto algo terrível, algo sobre a família. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você não me contou? Ana... Ela era minha filha! Eu sei! Ana exclamou. As lágrimas agora correndo livremente. Mas ela me fez prometer. Disse que te contar poderia te colocar em perigo. Eu pensei. Pensei que estava protegendo vocês duas. A sensação de traição era avassaladora. Marina se levantou abruptamente, incapaz de ficar na presença de Ana por mais um momento. Você deveria ter me contado, ela disse friamente, dirigindo-se à porta. Marina, por favor, Ana implorou. Eu sinto muito. Mas Marina já havia saído, deixando para trás anos de amizade em ruínas. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de confrontos e revelações. Marina questionou cada pessoa que fazia parte da vida de Clara, desde colegas de classe até o entregador de pizza local que frequentemente trazia pedidos para sua casa. Uma noite, exausta e emocionalmente drenada, Marina recebeu uma ligação inesperada de julho. O ex-namorado de Clara. Senhora Marina, a voz de Júlio soou trêmula pelo telefone. Eu, eu preciso te contar algo. Sobre Clara. Eles se encontraram em um parque deserto, o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. O que você sabe, Júlio? Marina perguntou, sua voz cansada, mas determinada. Júlio parecia nervoso, constantemente olhando por cima do ombro. Clara, ela estava investigando algo, algo grande. Ela não me contou todos os detalhes, mas tinha a ver com uma empresa local, a Corporação X. Ela acreditava que eles estavam envolvidos em atividades ilegais. Por que ela não me contou? Marina perguntou. Mais para si mesma do que para Júlio. Ela queria te proteger. Júlio respondeu suavemente. Mas acho, acho que ela pode ter se metido em algo perigoso demais. As palavras de Júlio abriram uma nova e assustadora possibilidade. E se a morte de Clara não tivesse sido um acidente? E se alguém quisesse silenciá-la? Nos dias que se seguiram, Marina se viu mergulhando em uma teia de conspirações corporativas e corrupção que ela nunca imaginou existir em sua pequena cidade. Cada nova descoberta a levava mais fundo no submundo que Clara aparentemente havia descoberto. Ela confrontou executivos da Corporação X, políticos locais e até mesmo membros da polícia. Cada confronto trazia novas revelações, mas também novos perigos. Se você está cavando sua própria cova, um detetive aposentado a avisou durante um encontro clandestino. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Mas Marina não podia parar. Não agora. Não quando estava tão perto de descobrir o que realmente aconteceu com Clara. Uma noite, enquanto revisava todas as informações que havia coletado, Marina recebeu uma mensagem anônima. Se quer saber a verdade sobre sua filha, venha sozinha ao antigo armazém do porto à meia-noite. Venha preparada para enfrentar a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. Marina sabia que poderia ser uma armadilha. Sabia que estava arriscando tudo. Mas pela memória de Clara, pela verdade que sua filha buscava tão desesperadamente, ela estava disposta a arriscar tudo. Enquanto se preparava para o encontro que poderia finalmente revelar a verdade sobre a morte de Clara, Marina refletiu sobre todas as traições, mentiras e segredos que havia descoberto. Ela sabia que, após esta noite, nada seria como antes. Mas estava pronta para enfrentar o que quer que viesse, pela memória de sua filha e pela verdade que Clara tanto buscava. Com um último olhar para a foto de Clara em sua mesa, Marina pegou suas chaves e saiu para a noite, determinada a finalmente desvendar o mistério que havia custado a vida de sua filha, não importando o preço que teria que pagar. O velho armazém do porto estava envolto em sombras quando Marina chegou, poucos minutos antes da meia-noite. O coração batia forte em seu peito, uma mistura de medo e determinação pulsando em suas veias. Ela sabia que este momento poderia ser o ponto de virada em sua busca pela verdade sobre Clara. Com passos cautelosos, Marina entrou no edifício abandonado. O cheiro de mofo e maresia invadiu suas narinas enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão. — Olá? — ela chamou, sua voz ecoando nas paredes de metal. — Tem alguém aí? Por um momento, apenas o silêncio respondeu. Então, o som de passos ecoou pelo armazém, uma figura emergiu das sombras e Marina sentiu seu coração parar por um instante. — Senhor Mendes? Ela ofegou, reconhecendo o rosto do respeitado empresário local e filantropo. Ricardo Mendes, CEO da Corporação X, deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de tristeza e resignação. — Boa noite, Marina. Eu sabia que você chegaria até aqui eventualmente. — O que... o que está acontecendo? Marina perguntou, sua mente girando com possibilidades. — O que você tem a ver com a morte de Clara? Mendes suspirou profundamente, indicando um conjunto de caixas próximas. — Sente-se, Marina. A história que tenho para contar não é fácil. E temo que mudará tudo o que você acredita saber. Com pernas trêmulas, Marina se sentou, seus olhos nunca deixando o rosto de Mendes. — Clara era uma garota brilhante. Mendes começou, sua voz carregada de emoção. — Talvez brilhante demais para o seu próprio bem. Ela descobriu algo que nunca deveria ter descoberto. — O que? Marina pressionou, inclinando-se para a frente. — O que ela descobriu? Mendes fechou os olhos por um momento, como se reunindo coragem. — A corporação, G, não é o que parece ser. Por anos, temos sido uma fachada para uma operação muito maior, muito mais perigosa. Conforme Mendes desfiava sua história, Marina sentia seu mundo desmoronar. A respeitada empresa local era, na verdade, o centro de uma vasta rede de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência que se estendia até os mais altos níveis do governo. Clara descobriu documentos. Mendes continuou. Ela ameaçou expor tudo. — Eu tentei. Tentei convencê-la a ficar quieta. Ofereci dinheiro, uma bolsa de estudos no exterior, qualquer coisa. Marina sentiu a Billie subir em sua garganta. — Você... Você a matou? — Não! Mendes exclamou, parecendo genuinamente horrorizado. — Eu nunca. Mas outros na organização não são tão escrupulosos. Quando souberam que ela sabia, tomaram... medidas. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Marina. — Então não foi um acidente. — O acidente foi real. Mendes explicou. Sua voz baixa. Mas foi... Orquestrado. Eles sabotaram o carro dela. Marina se levantou abruptamente, a raiva substituindo o choque. — Como você pôde deixar isso acontecer? Ela era só uma criança. — Eu não sabia que eles iriam tão longe. Mendes protestou. — Quando descobri, já era tarde demais. Eu... Eu sinto muito, Marina. Mais do que você pode imaginar. Por um longo momento, apenas o som dos soluços de Marina preencheu o armazém. Então, ela se endireitou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. — Por que está me contando isso agora? Ela perguntou, sua voz tremendo de emoção. Mendes tirou um pendrive do bolso. — Por que Clara merece justiça? E por que você merece saber a verdade? — Aqui está tudo. Todos os documentos que Clara descobriu. — Mas as provas que reuni desde então. — Nomes, datas, transações. — Tudo o que você precisa para derrubar a organização inteira. Marina pegou o pendrive com mãos trêmulas. — Por quê? — Por que você está traindo sua própria organização? — Por que já causei dano suficiente? — Mendes respondeu, parecendo subitamente velho e cansado. — E por que Clara? Ela me lembrava minha própria filha. O que aconteceu com ela. Isso me assombra todos os dias. Enquanto Marina absorvia tudo isso, um novo som ecoou pelo armazém, sirene se aproximando. — A polícia! Ela perguntou, alarmada. Mendes assentiu. — Eu os chamei. É hora de acabar com tudo isso. — Mas você precisa ir, Marina. Leve essas informações para alguém em quem confie. Um jornalista, talvez, ou um promotor federal. Alguém fora do alcance da organização. — E você? — Eu vou enfrentar as consequências dos meus atos. Mendes disse com um sorriso triste. — É o mínimo que posso fazer por Clara. Marina hesitou por um momento, então se virou para sair. Na porta do armazém, ela parou e olhou para trás. — Senhor Mendes! Ela chamou. Sua voz firme apesar das lágrimas. — Obrigada por me dar a verdade. Mas isso não muda o que aconteceu com Clara. Eu nunca poderei perdoar o que foi feito a ela. Mendes assentiu solenemente. — Eu entendo. Nem eu posso me perdoar. Com um último olhar, Marina saiu para a noite, o peso da verdade pesando em seus ombros, mas também com uma nova determinação ardendo em seu peito. Nos dias e semanas que se seguiram, a verdade veio à tona. A corporação X desmoronou, levando consigo políticos corruptos e empresários desonestos. A cidade inteira foi sacudida pelas revelações. Para Marina, a verdade trouxe um misto de alívio e dor renovada. Saber o que realmente aconteceu com Clara não trouxe sua filha de volta, mas deu a Marina um propósito. Ela se tornou uma defensora ferrenha da transparência corporativa e da proteção a denunciantes, determinada a garantir que o sacrifício de Clara não fosse em vão. Uma tarde, meses depois, Marina estava sentada no cemitério, diante do túmulo de Clara. Ela traçou o nome de sua filha na lápide com dedos gentis. Conseguimos, meu amor, ela sussurrou. A verdade veio à tona. Você mudou o mundo, Clara. Só queria... Só queria que você estivesse aqui para ver. Uma brisa suave soprou, fazendo as folhas das árvores próximas farfalharem. Por um momento, Marina sentiu como se Clara estivesse ali, sorrindo com orgulho. Enquanto se levantava para ir embora, Marina sabia que o caminho à frente ainda seria difícil. A dor da perda nunca desapareceria completamente. Mas agora ela tinha um propósito, uma maneira de honrar a memória de Clara e garantir que sua coragem e determinação continuassem a fazer a diferença no mundo. Com um último olhar para o túmulo de Clara, Marina partiu, carregando consigo o legado de sua filha e a determinação de continuar lutando pela verdade e pela justiça, não importa o custo. A jornada de Marina nos mostra que a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de transformar vidas e inspirar mudanças. Se essa história tocou seu coração, não deixe de dar um like neste vídeo. Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre a busca pela verdade e a importância de honrar a memória daqueles que amamos. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes que nos fazem refletir sobre a vida, o amor e a justiça. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Juntos, podemos manter viva a chama da verdade e da coragem, assim como Marina fez por Clara.